Bem-vindo a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP. No vídeo de hoje eu quero compartilhar uma dica com você que está iniciando no mundo do WordPress e precisa criar um portfólio para apresentar para os seus novos e futuros clientes. Eu vejo que algumas pessoas estão pegando projetos com custo muito baixo só para ter portfólio. Eu não sei se isso é uma estratégia inteligente por conta do seguinte, quando você se compromete a desenvolver um projeto para o seu cliente em troca de montar portfólio, você muitas vezes não tem controle do resultado final do projeto. Como assim Flávio? Não entendi. É o seguinte, você foi contratado para desenvolver um site para uma escolinha de futsal. Se o dono não estiver alinhado com questões de design, usabilidade, arquitetura de informação, pode ser que o projeto não saia daquela forma que você esperava que saísse, que fosse desenvolvido. E aí no final das contas você investiu seu tempo, recebeu pouco e ainda não vai ter um site atraente para apresentar como portfólio. Beleza? Afinal de contas, você não quer mostrar para um outro cliente que você desenvolveu um site na qual o cliente descaracterizou o site inteiro. Certo? Isso é muito comum, quem trabalha com desenvolvimento de website. Então, qual que é a sugestão que eu dou para você que está iniciando? Você vai registrar um ou dois ou três domínios, você vai registrar isso, qualquer nome, seja o nome fantasia de uma empresa, beleza? E você vai desenvolver este site que na verdade é seu. Só que aí você vai colocar suas habilidades em prova. Você pode utilizar o Biteme, o Avada, o Divi ou qualquer outro site. Porém que você não vai estar sob pressão, você não terá um prazo para entregar e você terá total controle do resultado final que você vai entregar para si mesmo, ok? Perante isso, sabendo disso, que você vai ter um resultado, você vai entregar um resultado excepcional, você terá condição de apresentar isso para outros clientes. E como você registrou um domínio, lá, www.empresadojoão, sei lá, coloca lá, edspro.com.br, www.escolademusicaeart.com.br, não importa o nome, beleza? Essa estratégia é só para que o cliente não te questione o porquê que aquele site não está publicado ou alguma coisa do tipo, beleza? Então, no final, você vai ter três sites, eles serão seus sites de portfólio, você poderá fazer mudanças nele que você achar que deve, né? Para mostrar que o site está sendo atualizado, mostrar alguma das novas técnicas que você está aprendendo. E você conseguirá, né, até mesmo provar para aquele outro cliente, aquele possível cliente, que você domina as ferramentas, beleza? Porque se você for depender de vender sites por um valor bem baixo, você, primeiramente, vai estar estressando o mercado, beleza? Para não usar o termo prostituíno, você vai estar estressando o mercado e você não vai conseguir desenvolver um projeto excepcional. Muitas vezes você não vai conseguir, beleza? Porque não está no seu controle o resultado final, e sim todo um diálogo que você tem com o cliente, beleza? Você, talvez, vai se estressar um pouco, porque quando a gente está nessa relação cliente-fornecedor é realmente um pouco complicado, você tem que saber lidar e etc e tal, e você não está recebendo para isso, ok? Você fechou um projeto ali só para assistir o seu portfólio, só que o cliente, ele não sabe disso. Ele acha que você vai fazer o melhor trabalho do mundo, né? Então, fica essa dica. Se você está iniciando, a minha dica é não venda projetos baratinhos. É preferível você investir R$40,00 ali no registro.br, comprar o domínio, você desenvolver para você mesmo, e você começar a fazer o trabalho de prospecção com seus próprios sites, ok? No final das contas, o cliente não quer saber se você fez um site para o João ou para a Maria. Ele quer saber se você tem habilidades comprovadas para desenvolver sites elegantes, atraentes, bonitos e por aí vai, beleza? É isso que ele quer saber. Será que eu estou colocando meu site na mão de uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo? Deixa eu ver quais trabalhos esse cara fez. E aí você vai montar os seus próprios trabalhos. E te digo, não precisa falar que esse trabalho você fez para portfólio. Não precisa, o cliente não precisa saber disso. Você vai mandar e vai falar, olha, eu já desenvolvi esse site, esse site, esse site. Ah, para quem que é? Se ele começar a questionar um pouco, você pode falar para minha tia, para o meu irmão e por aí vai, beleza? Parece ser uma coisa errada, só que se você olhar um pouquinho por trás, não é. Você, na verdade, só está mostrando para ele o trabalho que você fez, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, assine, curta, compartilhe, né? E vamos discutir a respeito desse assunto, ok? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí Um abraço e até o próximo vídeo.